Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. A Leia Oliveira vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Vamos lá. A hora que todo mundo queria. Patrocinador, treinador, atleta, torcedor, até o árbitro, cara. Você tem que tentar fazer o máximo possível porque essa é a grande competição que está todo mundo de olho e nós também. É a grande competição que está todo mundo de olho e você tem que tentar fazer o máximo possível. Aos 45 minutos de jogo. Bola para a linha de lado. Guerreiro. 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 E... 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 Esse é o estilo do goleador, você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa calma de sobra. E esse time dá gosto de ver jogar, que bacana. Casar. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Tenta uma jogada individual. Cruzamento. Se esticou todo, deu um tapa. Guerreiro. Olha que bola. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Tô pra te dizer que tão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Bota na frente. Bota na frente. Ele vem de novo, aí começa por dentro. E pega a esquerda de espaço. Bota na frente. Bota no ataque. Bota na frente. 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 E agora, hein? Pra apostar a corrida. Gazala. Olha o perigo aí! Agora pra frente. Aí tinha uma boa. Aí o que é uma boa pra ele! Pega o partido no primeiro tempo! Parece que esse time joga junto a muito. Cruzamento da qualidade até o que a táxi até a preparação física. 1 a 0! 2 a 0! 4 a 0! 2 a 0! 2 a 0! 3 o 2 a 0! 2 a 0! 5 a 0! Grande fita Chegou o robô dele Pé direito, robô Pontozinho por cima Conseguiu tomar a bola limpa Bota na frente O meu barrigo é esse Obrigado. 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 Guerreiro. Vai pintar. No AI Games, dessa terça para a quarta, vai ter um super lançamento, não percam. Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Da madrugada de terça pra quarta a partir de meia-noite e 36 Pontualmente Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não O Atlético acicou bem, tá bem no jogo, muito bem no jogo Uma bola por elevação Vamos de bola esticada Torcinho por cima Vem o Dombu O Atlético pega a volta E sim, tio Aqui não, cidadão Não faz isso não que não é legal E o tempo fechou Gol! E o tempo fez com a volta E o tempo fez com a volta Que classe! Muita calma nessa hora! Que categoria, hein? Falta não é só treinamento, é categoria. Bela conversa. O Borussia Dortmund está pressionando que vai chegar na hora que vai acabar fazendo o gol de qualquer jeito. Cheguei em cima ali a marcação. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time, buscar o ataque. Pé direito, o dedo, o tapa! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Não há tempo pra mais nada, levanta os braços, o ato, o fim de jogo. A estreia é sempre complicada. O jogo foi bom e não foi mal o resultado para as equipes. Um abraço a todos.